Olá, eu sou o Pelicano, viu? Opa, um álbum de figurinhas nas bandejas de iogurte Danone? Os pássaros e outras aves incríveis. Eu, por exemplo, acho. Olha, aqui tem figurinhas de vários primos mesmo, olha. Opa, e tem mais ainda. A Danone está dando mais de 200 canários. É só achar o mole brinde nos eleopes. Olha. Colecione os pássaros nas bandejas de iogurte Danone. Legendas por TIAGO ANDERSON